Na época que eu era professor de criminologia na Universidade de Birmingham City, aprendi uma ligação importante. Se a criminologia quiser ter um significado de verdade, não pode ser discutida apenas em bibliotecas ou anfiteatros. Precisa ser ligada a crimes e pessoas reais. Então eu vou sair da universidade e reavaliar alguns dos casos atuais mais complicados de assassinatos em série para ver se esses criminosos estão ficando impunes. Criminologia é o estudo científico sobre criminosos e seus crimes. É uma área multidisciplinar que combina elementos de psicologia, vitimologia e antropologia para descobrir como e porquê as pessoas cometem crimes. Quero usar minha nova hipótese sobre assassinatos em série para analisar um dos assassinos mais perturbados que eu já estudei. Anthony Hart, o estripador de Camden. Dia 30 de dezembro de 2002, quando a polícia encontrou restos humanos desmembrados num latão no norte de Londres, não imaginava que aqueles pedaços de corpo a levariam a um assassino serial. Na criminologia, quando um assassino mata, ele tem um problema imediato. Como se desfazer do corpo? No caso de Hardy, o que ele fazia era colocar os corpos destas mulheres na banheira e cortá-los. Depois, colocava as partes dos corpos em sacos de lixo preto e os jogava em caçambas de lixo na esperança de que o lixeiro os levasse embora. Afinal de contas, quem vai olhar dentro de sacos de lixo? No caso de Hardy, ele deu azar em duas questões. Porque, primeiro, as pessoas que olham dentro de sacos de lixo são mendigos. Segundo, ele deu azar porque este mendigo só conseguiu olhar dentro daqueles sacos de lixo porque o lixeiro passou com um dia de atraso. Se tivessem recolhido na hora certa, talvez Hardy tivesse se safado do que vinha fazendo e voltado a matar. Apenas 36 horas depois, a polícia encontrou mais partes de corpos humanos e a verdade terrível veio à tona. Elas vinham de duas mulheres diferentes. Uma grande investigação de homicídios foi iniciada. Registros da câmera de vigilância local foram examinados e neles, Hardy foi filmado jogando partes de suas vítimas no lixo. A polícia logo se mobilizou para prender Hardy em seu apartamento no prédio a poucos metros de onde pedaços de corpos foram encontrados. Mas Hardy havia fugido. O que eles encontraram foi chocante. Quando a polícia entrou no apartamento de Anthony Hardy, depois que mais pedaços de corpos foram encontrados na rua Plender, encontrou uma cena extraordinária. Havia palavras estranhas que não faziam sentido nas portas, nas paredes. Havia desenhos bizarros. Havia calças de agasalhos sujas de sangue na porta de um quarto. Mas quando a polícia abriu a porta, encontrou uma cena de horror, inimaginável. Dentro de sacos de lixo preto, eles encontraram o corpo desmembrado de Elizabeth Vallad. E em cima destes sacos, as facas e a serra que Hardy tinha usado para cortar o corpo dela. Mas se isso já não bastasse, quando a polícia aborrifou o luminol, que é a substância usada para localizar restos de sangue, a verdadeira escala do terror foi revelada. Porque havia rastros de sangue na sala de estar. E ficou bem claro o que Hardy fez com Elizabeth. Ele arrastou o corpo dela da sala para o quarto, onde ela seria desmembrada. Então, havia vestígios de sangue no apartamento inteiro. Isso era um matadouro. Não foi apenas Elizabeth Vallad, de 29 anos, que Hardy esquartejou em seu apartamento. A polícia depois identificou a segunda vítima como sendo Bridget McLennan, de 34 anos. As duas já tinham trabalhado na indústria do sexo no distrito de prostituição de Kings Cross. Mary McDonald foi amiga íntima de Bridget e lembra bem dela. Eu conheci Bridget em 1997. Ela era uma garota ótima, divertida, gostava de beber, de se divertir, mas também era uma boa mãe. Eu a encontrei de novo em 2002. Nos encontramos em Kings Cross e não a reconheci. Ela parecia sofrida, estava muito magra e passou por momentos difíceis. Tinha perdido o apartamento e estava viciada em crack. Trabalhava nas ruas. Então, uma semana depois, chegou o ano novo, passei por uma banca de jornal e vi a foto de Tony Hardy no jornal. Recebi um telefonema no dia seguinte de uma outra amiga que perguntou, Mairi, qual era o sobrenome da Bridget? Era McLennan? Eu disse que achava que sim e ela me disse que ela tinha sido uma das vítimas de Tony Hardy. Não sei explicar como me senti, fiquei muito triste. Depois que os corpos de Bridget e Elizabeth foram encontrados, a polícia descobriu que o principal suspeito, Anthony Hardy, tinha um histórico de problemas mentais. Ele já havia sido internado com problemas mentais e diagnosticado com transtorno bipolar de humor. Para saber se alguém no condomínio tinha ideia do que ele era capaz de fazer, vim conhecer o vizinho dele, Alan Young. Alan, há quanto tempo você mora no condomínio College? Eu me mudei para este conjunto em 1966. O que aconteceu no condomínio quando a polícia começou a investigar esses homicídios? Foi quando a notícia começou a se espalhar e passou de um corpo para dois corpos, três corpos. Havia corpos desmembrados no condomínio e fora do condomínio. E Tony tinha fugido, mas eu não sabia disso na época. Nunca suspeitamos dele. Ele era um homem que se mantinha muito reservado. Hardy continuou fugindo por dois dias quando, por fim, a polícia o pegou. Ele foi preso, mas se recusou a dar qualquer pista sobre o que estava por trás de sua onda depravada de matanças. Com Hardy permanecendo em silêncio sobre seus crimes, a polícia chamou um renomado psicólogo forense para avaliar sua verdadeira condição mental. O que ele descobriu foi ainda mais chocante do que os detetives poderiam imaginar. 44 fotografias foram tiradas de duas de suas vítimas. As fotografias revelaram que ele praticava a necrofilia. Eu quero saber se mais mulheres sofreram o mesmo destino terrível nas mãos dele. A polícia prendeu Hardy e encontrou uma coleção de filmes pornográficos violentos com mais de 70 filmes sadomasoquistas no quarto dele. Também foi encontrado um arquivo de fotografias de suas vítimas tiradas após serem mortas. Sabendo que Hardy tinha um histórico de doença mental, eles chamaram o psicólogo forense, Dr. Julian Boone, para avaliar o estado mental dele e definir se ele poderia usar a doença mental como defesa. Eu certamente o considero um indivíduo extremamente perigoso. O transtorno bipolar não justifica o que aconteceu nos homicídios de Camden. As fotografias revelavam algumas características interessantes em termos de necrofilia. Tenho quase certeza de que 44 retratos foram tirados de duas vítimas, das últimas duas, com elas em poses obscenas depois de mortas. Tudo isso tem fortes indícios de fantasia sexual. Nós sabemos que elas não surgiram no aniversário de 51 anos. É uma coisa que vem com ele, um interesse por toda a sua vida adulta e provavelmente desde a adolescência. Então, nós pensamos imediatamente, será que foram as primeiras moças? E é possível que muitas moças tenham escapado dele por um triz. O depoimento do Dr. Boone ajudou a condenar Hardy por estes dois assassinatos. Mas, de forma chocante, o julgamento também revelou que Hardy havia matado outra vítima em circunstâncias quase idênticas um ano antes. Mas ele conseguiu se livrar da acusação. Em janeiro de 2002, um ano antes dele ser preso, a polícia investigou um incidente de danos materiais à porta da vizinha de Hardy. Haviam jogado ácido na caixa de correspondência dela e pegadas levaram a polícia diretamente até Hardy, que confessou o crime. Antes de saírem do apartamento dele, os policiais viram a porta trancada. Atrás dela, encontraram o corpo despido da prostituta de 38 anos, Sally Wright, estendido numa cama. Quando peritos examinaram a cena, encontraram sangue de Sally na parede e dentro do capuz do casaco dela. Uma marca de mordida de Hardy também foi encontrada na coxa direita dela, indicando que ela sofreu uma morte violenta. Apesar destes indícios, o corpo foi submetido à autópsia. E para a surpresa e desalento da polícia, o legista concluiu que ela morreu de causas naturais. A conclusão foi de que Sally Wright morreu de insuficiência cardíaca, provavelmente devido a uma obstrução arterial e a um choque durante o sexo bruto. Então só restou à polícia acusar Hardy pelos danos materiais ao apartamento da vizinha. E ele foi colocado aos cuidados da Fundação de Saúde Mental de Kardon e Islington. Eu pesquisei muito este caso, bastante complicado, e encontrei um artigo escrito em 2012 sobre o médico legista Fred Patel, que teve o registro de legista cassado em função do resultado da autópsia que ele realizou no jornaleiro Ian Tonneson, que foi envolvido acidentalmente nos tumultos de 2009. E por que Patel é importante? Eu vejo agora que ele também foi um médico legista que realizou a autópsia de Sally Wright. Sally Wright foi a primeira vítima de Hardy. E o artigo é bem claro ao dizer que Patel concluiu que White morreu de ataque cardíaco durante sexo consensual, apesar de indícios de manchas de sangue na roupa e na cama. E como o autor do artigo esclareceu, isso desencorajou uma investigação policial que poderia ter salvado duas vítimas posteriores de Anthony Hardy. Após a morte de Sally White, Hardy alegou que estava sofrendo de mania. Porém, três meses depois, ele foi descrito como paciente modelo, sem sintomas de doenças mentais, e foi liberado para voltar para o seu apartamento em Camden, no norte de Londres. Para mim, isso é uma discrepância intrigante. Então eu quero conversar com algumas pessoas que conheceram e trabalharam com Anthony Hardy antes de ele ser preso. David Freed tem um programa de arte e terapia para onde Hardy foi enviado após uma de suas fases psicóticas. Quando você conversou pela primeira vez com Anthony Hardy, o que achou dele? Ele era um sujeito muito corpulento, era meio imponente, e minha impressão dele foi de uma pessoa que tinha problemas com álcool e provavelmente um temperamento ruim. No período que ele passou com você no estúdio, uns 12 meses, ele demonstrava alguma agressividade e passava a impressão de raiva? Não, de jeito nenhum. Ele era reservado, mas sociável. Dava a impressão de ser doente mental? Acho que não. Eu sempre tive a impressão de que Anthony Hardy era descontrolado devido ao seu problema de saúde mental, seu quadro maníaco depressivo, sua psicopatia, mas minha conversa com David revelou uma imagem bem diferente. David conviveu com Anthony Hardy por um ano enquanto Anthony frequentava suas aulas de arte e terapia. E nesse período, ele parecia limpo, sem problemas. Não havia mania, seus padrões de fala eram ordenados, e o interessante para mim é que eu preciso investigar mais. Saber se Anthony Hardy é realmente doente mental ou simplesmente usa o sistema de saúde mental em benefício próprio. No julgamento de Hardy, ele por fim admitiu ter matado Elizabeth Vallad, Bridget McLennan e Sally White, alegando que elas morreram no decorrer de um jogo de sexo violento que deu errado. Em 2005, foi solicitado um relatório sobre seu tratamento para saber se poderiam ter sido feitas mais coisas para evitar esses crimes horrendos. A conclusão foi de que não houve negligência por parte das autoridades, mas o relatório pintou um quadro de um homem experiente em esconder sua verdadeira natureza psicopata. Considerando o que sabiam, eles foram muito competentes cuidando da doença mental dele. Claro que eles não sabiam que Hardy, na realidade, era um assassino serial que fazia de tudo para esconder o que tinha feito das pessoas que cuidavam dele. Se não conhecemos o passado de uma pessoa, pode ser muito difícil diagnosticar uma personalidade psicopata. Quando alguém com personalidade manipulativa também tem uma doença mental, é uma oportunidade real de manipular o sistema enquanto esconde sua verdadeira natureza e seus verdadeiros motivos. No meu testemunho no inquérito, eu descrevi o distúrbio de personalidade dele como sem cura e eu mantenho o que disse. Se Hardy tinha um distúrbio de personalidade sem cura, o que ele fez no passado é crucial para indicar se ele pode ou não ser responsável por outros assassinatos ainda não solucionados. Antony Hardy nasceu em 1951 em Staffordshire, quando criança era excelente aluno na escola e se formou mais tarde em engenharia. Ele casou e teve quatro filhos e se mudou para a Austrália, onde seu relacionamento se desintegrou. Histórias de violência doméstica surgiram e em 1982 ele foi preso por agredir brutalmente sua esposa. Mas o caso foi encerrado. Divorciado em 1986, Hardy ficou internado em hospitais psiquiátricos na Austrália e na Grã-Bretanha. Em 1989, o médico percebeu que Hardy tinha uma personalidade muito perturbada, mas ele só foi diagnosticado com transtorno bipolar de humor seis anos depois. Em 1998, ele foi acusado de atacar uma prostituta, mas a falta de provas evitou que ele fosse processado. Para avaliar se Hardy poderia de fato ser responsável por mais assassinatos não solucionados, vou precisar da ajuda de algumas das mentes jovens mais brilhantes na criminologia do país. Meus alunos de pós-graduação na Universidade de Birmingham City. Sejam bem-vindos. Desta vez, eu gostaria de saber sobre o caso de Anthony Hardy. Ele se casou? Sim, casou. Ele teve dois filhos e duas filhas. Foi na Austrália que Hardy atacou a esposa. Ela começou a gritar, as crianças acordaram e ele parou. Então, ele tem um histórico de tratamento psiquiátrico. Em 1995, ele foi detido sob a lei de saúde mental. Ele era obcecado por pornografia e tem um histórico de gostar de dominar mulheres. O primeiro assassinato que sabemos, ele tinha 51 anos, parece bem velho para cometer o primeiro assassinato. O fim do casamento começou em 1982 com a tentativa de afogar a esposa. Então, acho que devemos começar a procurar crimes não solucionados a partir de 1982. Meus alunos me deram muitas informações sobre o assassino Hardy. Mas o próprio Hardy se recusou a comentar qualquer outro crime. Então, vou encontrar Richard Osley, um jornalista que cobriu o caso Hardy e que pode ter uma pista. Richard, você tem algumas cartas que Hardy escreveu na prisão. Como você conseguiu essas cartas? Ele pesquisava a árvore genealógica de uma mulher e ela as trouxe para mim. Hardy ajudava eles passarem muito tempo juntos. E quando ele foi preso, escrevia para ela. Nas cartas, ele diz que estava orando por perdão e que havia encontrado Deus. Seria possível ler essas cartas? Sim, claro. Eu acho muito interessante para tentar entender Hardy e o que pode tê-lo motivado para ver se encontrou algumas pistas. Seria possível? Sim, claro. Sem problemas. Eu acho que há duas coisas muito interessantes sobre essas cartas. A primeira é que elas são bem típicas de como assassinos seriais escrevem dos presídios. Este desejo desesperado de estar no centro da história. E aqui, Hardy quer vender seus bens pela Christie's. Quer ter um biógrafo. Quer vender suas roupas para Madame Tussauds. Mas a segunda coisa interessante é que as cartas não sugerem que foi um maníaco depressivo que as escreveu. Mas uma pessoa manipulativa de duas formas diferentes. Ele manipula o sistema de saúde mental. Quer que suas visitas sejam em Broadmoor. Não no presídio. Porque os esquemas para as visitas são mais fáceis. Mas também manipula a mulher para quem ele escreve. É a sensação de usar mulheres vulneráveis em benefício próprio. Mas aqui está a frase assustadora. Há muito mais do que qualquer um imagina para ser revelado. Isso indica que há outros casos que valem a pena considerar que possam ter ligação com Anthony Hardy. Esta revelação assustadora de um assassino serial condenado não pode ser ignorada. Será que sua carreira de assassino inclui mais vítimas do que alguém já possa ter imaginado? O assassino condenado, Anthony Hart, ficou conhecido como o estripador de Camden pela forma terrível como ele matou três mulheres. Mas para ligá-lo a qualquer homicídio ainda não solucionado, preciso entender seu método peculiar de matar. As semelhanças nos crimes do assassino são conhecidas como modus operandi ou modo de operação. Na teoria moderna de crimes, é uma das ferramentas mais importantes que podemos usar para obter uma perspectiva valiosa no padrão ou comportamento peculiar do assassino. Analisar os meios diferentes em que estes crimes foram cometidos pode nos dar pistas se outros crimes foram cometidos pela mesma pessoa. Hart alegou que as três vítimas morreram devido à força excessiva infligida durante sexo violento. Domínio sexual e controle parecem pontos centrais nos crimes dele. Preciso confirmar se algum caso não solucionado exibe este modus operandi raro. Meus alunos me deram uma tarefa nada fácil. Primeiro por causa do período que eles sugeriram. Então, eu fiz alguns pedidos de informação. Consegui uma lista de homicídios não solucionados envolvendo prostitutas na Inglaterra e no país de Gales. E consegui gerar uma amostragem com 18. Mas se eu limitar por localização para Londres e também com aquele modus operandi específico, eu fico com dois casos, embora eles envolvam asfixia. E são os casos envolvendo Sharon Hoare em 1991 e Christian McGovern em 1995. E são nesses dois casos que eu vou concentrar minha busca em relação a outros crimes que Anthony Hardy possa ter cometido. Antes de analisar estes dois casos arquivados, preciso entender as diferentes marcas registradas da morte por asfixia. Eu sou o Dr. Stuart John Hamilton e sou patologista forense certificado pelo governo. Como tal, eu lido com mortes e homicídios suspeitos e apresento minhas descobertas no tribunal. Embora asfixia seja uma causa de morte muito comum, homicídio por asfixia é relativamente raro. Dr. Hamilton pode me fazer entender as possíveis causas para esta forma rara de assassinato. Stuart, eu estou vendo uma série de casos envolvendo asfixia, mas quando as pessoas escutam a palavra asfixia, elas não têm noção da diversidade deste fenômeno, não é mesmo? Pois é, quando as pessoas pensam em asfixia, acho que a maioria pensa em estrangulamento com o fio, com as mãos, ou o que chamam de asfixia por compressão. O que é asfixia por compressão? É uma coisa muito específica, mas basicamente o que acontece é o tórax ser comprimido por alguma coisa. À medida que ele é comprimido, evita que o sangue retorne ao peito e ao coração, e o sangue acaba se acumulando na cabeça, aqui em cima. Como resultado do acúmulo de sangue, o rosto fica muito roxo e inchado. Quando você demonstrou a compressão e ao quebrar algumas costelas, você usou as mãos. Mas um criminoso também pode ajoelhar, montar ou deitar sobre a vítima, não é? Sim, claro. Se eu simplesmente pressionar a pessoa assim, a não ser que esteja inconsciente, ela consegue me empurrar e tentar girar para sair. Se usar o peso do corpo, é muita pressão bem no meio, evitando que a pessoa se mexa. Então, temos a possibilidade de imobilizar uma pessoa, assim como de matá-la. Ciente deste método peculiar de assassinato, o primeiro caso arquivado que eu quero investigar ocorreu em 1995, quando a prostituta de 47 anos, Christine McGovern, foi encontrada despida em sua casa em Walthstone, a poucos quilômetros de Camden. Alguns assassinatos se tornam emblemáticos em nossa cultura. Eles geram grande interesse da mídia, enquanto outros desaparecem da visão do público quase imediatamente após serem cometidos. O assassinato de Christine McGovern, aqui em junho de 1995, foi um destes assassinatos que ganhou no máximo três colunas no jornal local. Mas há algo no assassinato de Christine que reflete muito o estilo de Anthony Hardy. Primeiro, em relação à área em que estou, o Walthstone, mas segundo, em relação ao comportamento na cena do crime, em relação ao assassinato em si. O apartamento de Christine foi revirado, sugerindo roubo. Mas itens de valor, incluindo um telefone celular, ficaram intactos, indicando que roubo não era o principal motivo do assassino. O corpo dela foi deixado na banheira. Foi uma cena de crime muito confusa, porque temos elementos de organização e desorganização. Uma coisa que podemos afirmar com certeza é que a porta do banheiro não foi arrombada. Isso indica que ela foi assassinada em outro lugar. Mas há um fator muito importante. A espinha de Christine foi quebrada. Isso indica que o assassino veio por trás dela e a espremeu. E possivelmente a carregou até o banheiro. Por que ele fez isso? Nitidamente, havia água na banheira. Talvez ele tenha tentado fazer parecer que foi suicídio, ou porque tenha tentado terminar de matá-la. Nós também encontramos impressões com sangue no revestimento do banheiro. Se o assassino estivesse pensando com clareza, teria limpado as impressões. Então, o que podemos afirmar com certeza, devido à espinha quebrada, o nariz quebrado, foi que houve um elemento de exagero ao matá-la. Isso indica um excesso de raiva. Inicialmente, o que me atraiu neste caso foram as semelhanças da morte violenta de Christine com os ferimentos cenebrosos que Hardy costumava infligir em suas vítimas. Mas, pesquisando melhor o comportamento de Hardy em 1995, descobri informações convincentes. Provavelmente, é a primeira pista de verdade neste caso, desde que Christine foi assassinada. Estou lendo o relatório independente que foi feito sobre o tratamento de Anthony Hardy depois de sua condenação. Eu quis ler isso porque me permite construir um retrato de Hardy e de seus movimentos antes dos assassinatos que ele cometeu. Estou me concentrando particularmente em 1995. Sabemos, claro, que Christine McGovern foi assassinada em junho de 1995. E onde estava Hardy? E como ele era? Aqui nos dias que, em maio de 1995, Hardy passou três dias internado no Centro de Saúde Mental em Camden. E quando foi internado, a equipe percebeu que ele falava alto, de forma alucinada, nitidamente psicótico. E lembrem-se, isso foi seis semanas antes do assassinato de Christine. Então, em agosto daquele ano, ele teve uma grande overdose. Então, este relatório nos mostra que em 1995, entre maio e agosto, Anthony Hardy estava no meio de uma crise psicótica muito importante. E que no meio deste episódio psicótico, Christine McGovern foi assassinada. Mas tem outra coisa. Este relatório também nos leva de volta a 1981, quando Hardy ingressou no sistema de justiça criminal. E foi devido a uma tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio da esposa. Ele bateu na cabeça dela com uma garrafa e tentou afogá-la na banheira. Acredito que coincidências sejam raríssimas em assassinatos em série. Então, esta ligação me parece importante. Outra ligação é que Hardy usava o serviço de prostitutas regularmente, preferindo contatá-las através de anúncios em revistas onde Christine costumava anunciar seus serviços. e isso também é um fator que conecta o segundo caso arquivado da minha lista. Quatro anos antes do assassinato de Christine, o corpo de Sharon Hoare, de 19 anos, foi encontrado despido em casa por sua companheira de quarto em Chelsea, sudoeste de Londres. Aspirante a modelo, ela teve ossos quebrados durante uma surra, antes de ser asfixiada. Seu apartamento também foi revirado, mas 100 libras ficaram intactas no local. Seu assassino nunca foi identificado. Foi no apartamento atrás de mim que Sharon Hoare, de 19 anos, foi encontrada espancada e asfixiada em agosto de 1991. Assim como muitos jovens, Sharon saiu de casa, no caso dela, foi de Bristol para Londres, na esperança de se tornar modelo. Mas muito rápido acabou vendendo serviços sexuais. Ela anunciava estes serviços em revistas de anúncios pessoais e jornais. Espancamento, asfixia, prostitutas, estamos lidando com modos operantes de Hardy. O que não faz parte disso é o fato de eu estar em Chelsea. Para mim, Hardy e Chelsea não se misturam. Então, acho que vou ter que descobrir muito mais sobre este caso. Para saber mais sobre a vida de Sharon, eu vou encontrar Danny Goddard, que é zelador destes apartamentos desde 1990. O que você lembra da Sharon? Você pode descrever como ela era? Ela era muito tranquila e se mantinha reservada, assim como a companheira de quarto. Levando em consideração que é um condomínio cercado, teve alguma testemunha em relação ao que aconteceu? Teve um homem que chegou por volta das duas da manhã. Ele disse que viu alguém entrando no apartamento dela ou achava que tinha visto alguém entrando pelas portas do pátio. Então, teve uma testemunha? Sim. Ela vendia serviços sexuais. Os clientes vinham aqui? Não, não, não. Aqui era onde ela morava. Você sabe se ela usava metrô? Ou como ela se deslocava de um lugar para o outro? Principalmente táxis. Havia muitos táxis entrando e saindo daqui à noite. Sério? É. Isso também é interessante. Houve outros ataques a prostitutas nessa região? Sim, dois em Ares Court e Queensgate na época. Estou intrigado por Danny ter me falado de outros ataques a prostitutas na Zona Oeste de Londres. É uma coisa que eu preciso pesquisar mais. Mas, acima de tudo, o que sempre me interessa quando estou investigando casos arquivados deste tipo envolvendo prostitutas é o fato de que, na verdade, Danny não sabia muito sobre Sharon Hoar. Ela se mantinha reservada. Havia uma relutância da parte dela, mas também da parte de todo mundo em descrever a vida de uma prostituta e o que mulheres nesta posição precisam fazer para ganhar dinheiro. Então, acho que ainda preciso saber mais sobre Sharon Hoar. Para entender direito como Sharon encontrou seu destino, o pai dela aceitou me encontrar para falar sobre a filha. Jack, pode me falar um pouco sobre como era Sharon? Sharon, quando criança, era bastante elevada. Fazia as coisas que crianças normalmente fazem. O que a Sharon queria fazer da vida? Com o passar do tempo, Sharon pensou em trabalhar como advogada, depois quis ser médica. Acho que ela não sabia direito o que queria ser na vida. E quando a polícia te contou sobre o assassinato, o que disseram que aconteceu? Nós estávamos em uma festa na hora e recebemos um telefonema dizendo para virmos imediatamente para casa. Eu não consigo descrever. Eu desafio qualquer um a descrever o que se sente quando alguém lhe conta isso. O que você faz? Você desmaia? Você grita? Eu não sei. Eu adoraria um desfecho. Para todas aquelas pessoas que dizem que se acharem o culpado vai ficar tudo bem, acho que não estão certas. Mas nos daria um desfecho. Seria bom ver alguém sendo punido. Porque não é certo alguém fazer isso com uma criança. O homem, a mulher, quem quer que tenha feito isso está solto por aí. Talvez levando uma vida boa. Isso não pode estar certo. Não pode mesmo. Tudo bem, querido? Tudo. É? Estou bem. Foi uma conversa comovente. E, sinceramente, tudo o que eu queria desta conversa era saber como Sharon era como pessoa. Quais eram suas esperanças, seus sonhos, suas aspirações. e, a meu ver, Jack fez isso com perfeição e, nitidamente, ele ainda tem lembranças fortes da sua filha. Apesar da investigação da polícia sobre a morte de Sharon, a identidade do assassino ainda é um mistério. Procuramos a testemunha ocular, mas ela não lembrou de nenhum detalhe relevante. Mas eu acredito que a minha pesquisa revelou novas ligações que ainda não foram analisadas. Quando eu estava na cena do crime de Sharon Hoare, uma das coisas que eu achei difícil imaginar foi Anthony Hardy em Chelsea. Mas, Danny, o zelador, me disse que, na época em que Sharon foi assassinada, houve outros ataques a prostitutas que anunciavam seus serviços no jornal e em revistas de anúncios pessoais. então, eu fiz uma pesquisa e encontrei uma matéria sobre ataques na época. Está no Dairy Express de 19 de agosto de 1991 e também menciona o assassinato de Sharon Hoare. E a mulher que sobreviveu a um destes ataques conseguiu dar à polícia uma descrição física do homem que atacou. A polícia conseguiu fazer um retrato falado do homem procurado e eu me pergunto se o retrato falado deste homem grande, de barba, vai me ajudar a ligar Anthony Hardy aos casos arquivados que estou investigando. Será que este retrato falado do homem que atacava prostitutas na zona oeste de Londres em 1991 finalmente vai esclarecer o mistério de quem matou Sharon Hoare? Eu estou analisando ligações entre o assassino condenado Anthony Hardy e dois assassinatos brutais não solucionados que revelam algumas semelhanças com o modus operandi dele. Hardy teve uma vida dura entrando e saindo de instituições psiquiátricas durante anos antes de conseguir se estabelecer numa moradia popular em Camden no ano de 2000. Para saber mais sobre ele antes desta época vou encontrar Frank Murray e Alex McDonnell que trabalhavam num albergue para desabrigados onde Hardy morou no início dos anos 1990. O que acharam dele? Qual foi a primeira impressão que tiveram dele? Ele era um homem muito impressionante muito alto muito forte corpulento nós percebemos a presença dele quando as pessoas começaram a apresentar ferimentos que tipo de ferimentos? Ele era conhecido como esmagador de ossos esse era o apelido dele no albergue ele chegava por trás das pessoas e as agarrava espremendo até ouvir os ossos quebrando ferimentos que iam desde hematomas graves até fraturas um homem teve um ombro quebrado outro teve os ossos da costela quebrados ele foi pego e nós tentamos despejá-lo várias vezes o albergue tentou todos se sentiam muito intimidados de testemunhar contra ele no tribunal vocês acham que mesmo nos anos 90 ele seria capaz de matar? Eu diria que sim eu também acho que sim ele levantava as pessoas e as esmagava com as mãos quando vocês souberam dos assassinatos subsequentes que levaram Anthony Hart a ser condenado vocês se surpreenderam? o que me surpreendeu foi não terem surgido mais vítimas exatamente eu estou analisando dois casos arquivados dos anos 90 o nome de uma delas não deve dizer nada para vocês Sharon Hoar mas esta moça foi assassinada e alguns dias depois houve um ataque a outra mulher que por sorte sobreviveu ela conseguiu fazer um retrato falado da pessoa que a atacou que é este parece a pessoa que estávamos descrevendo nos anos 1990 é bem parecido se eu tivesse que descreveu Hart seria com características grandes fortes cabelo preto e barba mas eu me lembro dele usando óculos ele realmente usava óculos sim isso é eu achei essa conversa extraordinária e o que eles me disseram me deram informações que permitiram que surgisse essa imagem de Hart como o esmagador de ossos além disso eles disseram que o que mais o surpreendeu foi que em 2002 ele foi acusado apenas de 3 assassinatos na opinião deles ele era capaz de matar mesmo nos anos 1990 isso me faz pensar ainda mais nos casos arquivados de Sharon Hoare e Christine McGovern e quando eu mostrei o retrato falado para o Frank e para o Alex foi a primeira vez que eles viram o retrato falado os dois disseram que é parecido com Anthony Hardy na minha opinião isso é um indício incontestável o pai de Sharon Hoare me falou como a filha dele era como pessoa mas ele também queria me falar sobre uma nova pista que ele recebeu recentemente o assassinato de Sharon parece ter desaparecido dos olhos do público muito depressa desde a morte dela até hoje alguém já deu alguma pista ou alguma informação útil somente há dois meses quando eu recebi um e-mail dizendo que os motoristas de táxis deveriam ser investigados eu achei muito estranho na época e lembro da outra coisa que disseram foi que acharam uma impressão no abdômen dela de alguém ajoelhado sobre ela talvez usando uma calça de veludo ajoelhado no abdômen dela ajoelhado no abdômen isso nunca deu em nada eu fui o primeiro a conversar com você em todo este tempo sobre sua filha sim e o assassinato dela sim descobrimos mais duas informações que sinceramente não eram esperadas porque ele me falou do motorista do táxi e depois me deu outra informação crucial sobre como Sharon foi morta e foi que o assassino se ajoelhou sobre o abdômen dela e na minha opinião isso coloca Anthony Hardy em primeiro plano na investigação comprimir se encaixa no modus operandi de Hardy mas eu precisava falar com alguém que o conhecia melhor na época para saber se fortalecia ainda mais a nova pista de Jack por acaso a amiga de Bridget McLennan Mary MacDonald encontrou Hardy seis meses após o assassinato de Sharon Gore em 1991 a revelação de que Hardy trabalhou como motorista de táxi e o fato de Sharon ter sido vista pela última vez em um antes de ser morta embora circunstancial é uma pista importante a semelhança com o retrato falado de um homem visto atacando prostitutas na zona oeste de Londres na época também me parece importante o fato da cena do crime de Christine McGovern também exibir semelhanças com o modus operandi de Hardy me faz acreditar que há ligações convincentes suficientes para garantir uma investigação mais extensa pela polícia nesses dois casos Anthony Hardy está sendo um caso muito difícil de detalhar por várias razões e ele se mostrou muito astuto muito manipulativo e esta manipulação me parece indicar que ele seria perfeitamente capaz de ter matado mais mulheres que as três por cujos assassinatos ele foi condenado e me parece que se a polícia tivesse investigado melhor os casos arquivados de prostitutas que foram asfixiadas acho que pessoas como Jack teriam a justiça que elas merecem versão brasileira DPN Santos DPN Santos DPN Santos DPN Santos